Pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia! Eu sou o Rio Gley Fagondes, hoje é 21 de setembro de 2019 Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas Vale a pena gente, se inscreve lá! Galerinha, é o seguinte, Lula parece que tomou todas, mais um pouco Todas as que estavam na mesa, e ainda que o povo deu E ainda acho que o que ele bebeu escondido Porque o que ele fala nesse vídeo aqui, gente, é pra rolar de rir, é coisa de bebu mesmo Bom, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações Não esquece gente, quando se inscrever, aperte sininho das notificações Pra você receber todas as nossas, os nossos informes, tá bom? Gente, deixa eu arrumar aqui Vamos lá, essa aqui foi uma entrevista que o cidadão humilhante, o pilantrófico Deu a um jornalista A gente comenta já, vamos logo aqui rapidinho Pra gente ver aqui a... A cara de madeira, de lata ou de cana No caso dele é a cara de lata ou vidro, né? Bom, vamos lá A inteligência popular satiriza a cadeia É o paraíso dos inocentes Lula é o homem mais inocente do mundo, né? Então tá lá O meliante Luiz Inácio Lula da Silva Representa bem esse papel anti-arrobalheira Que se instalou nas gestões petistas Como a sua costumeira cara de pau Sustenta a sua inocência, além da barba De fato, Lula é tão inocente quanto Fernandinho Beiramá Marcos Camacho Marcola e Adélio Bispo de Oliveira Eita, meu filho, então... Bom, vamos pular aqui Aqui sim, aqui pá Aqui, pronto Bom, a diferença que torna Lula um criminoso Ainda mais perigoso É que ele lidera uma multidão De... Cadê? Incautos militantes Mesmo preso ainda tem muito poder E diferentemente dos bandidos mencionados Ofende as autoridades que ele impuseram a condenação Em outras palavras, os outros pelo menos Aceitam No vídeo abaixo, o canalha chama o atual ministro Sérgio Moura E o procurador Deltan Aleol de Chefes de Quadrilha É aquele negócio Ele chama os outros daquilo que eles são Mal caráter, Lula diz que resolveu ir para a cadeia Como se tivesse sido uma decisão pessoal Não, gente Ele, Lula, resolveu se trancafiar no Chilindro O cara tomou todas mesmo Parece inacreditável Vamos ouvir Não, gente O Lula é o cara, mano É o cara É o cara de babaca Vamos lá Fala, fala Lulas O senhor considera que o Moro e o Dallagnol são chefes de quadrilha? Considero E o senhor pretende lutar contra isso? No momento que sair daqui Mas eu traíso estou aqui É importante reiterar para você uma coisa Eu vou reiterar Eu poderia não estar aqui Eu poderia estar em outro lugar do mundo Resolvirem para cá Porque eu preciso provar De que o Moro é mentiroso Ter um comportamento canalha De que o Dallagnol é chefe de uma cadrilha Cadrilha? De um grupo de procuradores E não estou falando agora porque eu intercepto a empresa É só você pegar Nas minhas defesas que vai perceber Que nas minhas defesas a gente já está falando tudo isso Você vai lembrar que no primeiro depoimento que eu fiz para o Moro Eu tive ao Moro olhando na cara dele Porque ele não permite que a cara dele apareça É só a cara da gente que aparece A gente está escondidinha Porque ele não tem coragem de olhar o olho Eu disse o melhor de você Está condenado a me condenar Gente, vocês entenderam aqui Primeiro chefe de cadrilha Cadrilha Cachaça está travando a língua do homem A cana foi grande Ele dizia Que estava ali preso porque quer Ou porque queria É o fim da picada Todo mundo sabe Que o plano deu errado Na verdade O plano era outro Lula queria A ideia era o que? Era Lula se entregar Que a princípio Era vazar Vocês lembram que quando O Moro Estava Às portas De soltar lá De mandar Assinar o pedido de prisão Do Lula Ele ia viajar Para aquele país Do que mataram lá Os brasileiros Como é que é o nome Daquele A Indonésia Não sei se vocês lembram disso Ele estava lá em março Mais ou menos Parece que ele ia Parece que ele ia dia 22 de março Para voltar no dia 28 de março Se não me falha a memória Pelo menos essa era a ideia Mas aí não deixaram ele voar Não sei se vocês lembram Como o passaporte dele Era de proma Ele tem um Porque era Pez-presidente E aí tinha os servidores Lá Que são os funcionários Que nós pagávamos Agora foi tirado Por conta da prisão Mas nós pagávamos lá Uma turminha Para trabalhar com ele E esses caras Eles tinham que responder No congresso O que que acontece? Para eles viajarem Tinha que sair no edital Tinha que aparecer lá E aí de repente Apareceu o nome dos caras Lá o passaporte deles Para a viagem Que Lula iria também Então Lula na verdade Ele tentou sair do Brasil Ele pensa que o povo é besta Não é Ele tentou sair lá Entre o dia 22 O pau cantou A giripoca piou Deu muita conversa Vai, não vai, não vai Vai, acabou que não foi Não deu para sair Seguraram lá Não deu certo Não foi Por isso ele acabou Depois ele ficou escondido lá Escapou por aqui Escapou por ali Pressão Aí o plano de última hora Era o seguinte Ele queria se transformar No março Pô, não tem mais como fugir Eu perdi a chance A janelinha da escapadela Já era Não tem para onde eu correr mais E agora? Aqui se eu ficar aqui Eu vou ser preso Não tem Não tem E outra? Você acha que ele queria ir para a Venezuela? Para o compadre dele? Você acha que ele queria ir para Cuba? Lá com Na época Ainda o Raul Era Raul Castro Não era o Miguel? O Miguel Dias Vocês acham que ele queria? Não, gente Eles falam que Cuba São os melhores do mundo Mas você Vê se tem alguém deles morando lá em Cuba Não tem Nenhum deles estão lá Né? É muito bom Cuba Mas ninguém quer, né? Cuba nos olhos do outro é rei fresco Mas enfim É Bom Aí o que que acontece? Ele falou Não, vamos fazer o seguinte Dar a ideia a ele Ó, você se entrega Né? E como está acontecendo Os caras vão presos Quando é que uma semana sai E aí você sai Nós estamos Nós estamos no ano de eleição Então você vai entrar E vai sair E quando você sair A pressão do povo E não sei o que Blá, blá, blá O povo vai pressionar E o Moro vai acabar soltando você E aí você sai como Mara, tira o cara O cara Que foi pego pela justiça Mas é inocente Foi só Aí você está de eleição Ganha Resultado O Lula foi pra cadeia E isso já atrasado, né? Já tinha passado o horário Fez aquele comício Caxacento dele Foi preso Resultado Passou uma semana Duas, três, quatro Um mês Dois, três, quatro Cinco, seis, sete Doze Está lá até hoje O plano foi por água abaixo O Lula não está preso Porque quer O Lula está preso Porque cometeu um erro Né? Achou Que Moro Era igual O outro E juiz ex Por aí Da turma dele Que Né? Se dobra E se curva Qualquer papagaiada O Moro não se dobrou O Moro bateu de frente Até com gente Que era superior a ele E ainda saiu E saiu por cima Isso é É só um cara realmente Que tem A vida íntegra E uma moral E libada Que consegue isso Né? E Moro conseguiu E aí o cara agora Fala um negócio E eu achei interessante Vocês prestaram atenção Depois vocês pegam o vídeo Aí está na descrição Da matéria Do nosso vídeo Vocês dão uma olhadinha Na pergunta Que o jornalista faz As perguntas Você pode prestar atenção Que as perguntas Já são pré-combinadas Até pelo tom Que ele usa Um jornalista de verdade Ele perguntaria Né? Até perguntaria O que ele perguntou O senhor considera Né? O Moro chefe De quadril Ah, considero Considero Mas vem cá E as acusações Que eles têm Contra o senhor Sobre isso E tal E aí descreveria Né? Um pouco da lista Da papagaia Pra um Não, ele não fala Ele simplesmente Só dá um lado Porque o bom jornalista Ele joga os dois lados Coloca o cara na berlinda E agora responda Ele não Você pode ver que o jornalista Ele já faz a pergunta Com a resposta pronta É aquele tipo De pergunta retórica Não precisa de resposta Porque todo mundo Já sabe qual é E aí ele faz Essa pergunta retórica Pro Lula responder Né? O senhor vai lutar Pra provar isso? Pra... Cara Pergunta besta Até minha subinha Aqui na jornalista Fazia melhor do que isso Né? E olha que tá no quinto ano Fazia melhor do que isso Às vezes me incomodando Aí chego em casa Tio 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 Menina Pelo amor de Deus Vou colocar você Com qualquer ideia desse Para os vídeos Para falar um pouquinho Ô Que coisa Até ela falaria melhor Do que ele Aí Né? Então você vê gente Que é pra dar risada É pra rir cara Dizer que ele tá ali preso Porque ele quer Ô companheiro Porque quis Não quis não gente O golpe foi por água abaixo Duas manobras que eles tentaram Uma Lula tentou sair Antes de ser preso Não deu certo A segunda Foi se transformar no mártire Também não deu certo A prova de que ele tá preso E não é porque ele quer São as inúmeras tentativas De soltarem ele Lá o Favreto Né? O Profus Ou não sei se foi o Celso de Melo Ou foi o Marco Aurelio Eu sei que foi um dos dois de Melo lá Que tentaram né? Dar uma canetada Não sei o negócio Da segunda instância Não deu certo Outro dia atrás Aí também Não deu certo Né? E a Carolina Lebo Segurou muito Bem a ação dela Segurou lá Enrolou pra cá Enrolou pra cá Usou Usou o próprio sistema Né? Pra poder fazer a coisa Dentro da lei Parabéns Tá lá preso Numa das vezes O carro tava até na porta Já esperando o Lula sair Bom o Lula continua lá gente Como é que o cara tá preso Porque quer Se já levaram até carro Pra buscar ele E não tiraram ele lá de dentro Não vai Você sabe quando é que o Lula Vai sair lá de dentro? Quando nós conseguimos Derrubar o STF E mandar o Lula Lá pra o Tremembé 2 Aí é quando ele vai sair Lá de Curitiba né? Pra outra casinha dele Que infelizmente Não foi feito ainda Por causa de um STF Pilantrófico que nós temos E nós continuamos pagando Uma fortuna miserenta Pra manter o cara lá dentro É algo assim inacreditável Mas É o sistema brasileiro né? E tá aí o senhor Lula né? Com a papagaiada dele gente É inacreditável É Como você Você para pra prestar atenção Como ele acha que o povo brasileiro é besta Vocês Eu vou dar só um pequeno exemplo pra vocês Usando a própria Dilma agora Lá em Sorbonne O que que ela falou? Ela disse Eu até fiz um vídeo em cima disso aqui Ela disse o seguinte Que Falando sobre o petróleo né? Que o petróleo é o melhor negócio Que tem 100% de rentabilidade Que o petróleo Né? É defendido Pelo povo e pela soberania Bom Isso ela já disse tudo Que é o povo quem banca É o povo quem sustenta Né? E vejam só o que o PT conseguiu Isso Gente Isso aqui não é Não é ideologia Isso aqui não é conversa fiada Isso Isso que eu vou passar pra vocês São fatos reais Que qualquer pessoa Que queira Que queira Não aquela que Se ilude Se deixa iludir Mas qualquer pessoa que queira Conhecer a verdade Pode pesquisar Que vai encontrar Sem nenhuma dificuldade Eles pegaram a Petrobras brasileira E acabaram com ela Uma empresa Que em 2013 Valia 600 bilhões de reais Presta atenção nisso Valia 600 bilhões de reais E que em 2015 Tinha uma dívida De 493 bilhões de reais Ora A empresa valia 600 bilhões de reais E em 2015 Tinha uma dívida De 493 Entre aspas Cerca de 80% Do valor da empresa Eu pergunto pra Isso é um estatal Eu pergunto pra você Que é empresário Que assiste aí Que tem o seu negócio Que você tem a sua Sua pequena empresa Quando você Arca Um empréstimo Com uma dívida Você Geralmente você tem que dar Uma garantia Né? Assim? E geralmente você Oferece bens da empresa Ações da empresa Mas quando a dívida Ultrapassa 50% Do valor da dívida Você quebrou Porque não Se você Se você não andar pra frente O que acontece com você Você não tem como pagar Porque você vai vender a empresa Tudo que tem E ainda não vai pagar Então geralmente Quando o cara Tem uma dívida maior Que a metade Do valor da empresa Geralmente ele vai à falência Porque ele não tem condições Mais de cobrir aquilo Ele não tem mais Como oferecer garantias A Petrobras Estava 80% Empenhorada Nessa bagatela Agora por que que não decretou falência? Por que não? Não, 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 não Simples gente Porque quem cobria esse pepino Tá aqui ó Eu Você aí Então quando o PT Vem falar Ah, esse monte de asneira Ali do Lula Gente, pelo amor de Deus Pra onde foi parar Esse dinheiro Da Petrobras A gente sabe muito bem Onde foi parar O senhor Paulo Alberto Costa Que nas delações dele Conta exatamente O que aconteceu E o Vacari O Vacari Que assumiu culpa Que não era dele Mas teve a dele também Conta E aí Enfim A lista É grande Tem aquela japonesinha Que eu esqueci o nome dela Não sei o que Sakamoto Esse nome da mulher lá Fugiu agora Que conta também lá Enfim Nelma Acho que é Nelma Nelma Kodama Nelma Kodama Não é Sakamoto Não, é Nelma Kodama Se não for a memória Conta também A história lá direitinho Quer dizer É um absurdo Você olhar pra esse cara aqui E ele dizer Eu tô preso aqui companheiro Porque eu quero Pelo amor de Deus A cana foi braba Foi batizada essa daí Essa não tinha Geralmente a caixa Vem com a porcentagem de álcool No caso dele O álcool Veio com a porcentagem De cachaça E era álcool puro Gente Álcool puro Nem deste lado É deste lado de cá Canal Brasil Notícias Tá aí gente Lula é o cara Que diverte a gente De vez em quando Ele devia deixar a política E fazer stand-up Devia Já falei pra vocês isso